Mais um leilão para contratar novas fontes de energia foi realizado nesta quinta-feira. Ao todo, venceram 14 projetos nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Goiás e Rio Grande do Sul. Em média, o preço final ficou 0,92% abaixo do previsto. O suprimento terá início em 1º de janeiro de 2020.